Bom dia a todos, às 10h31, dia 24 de junho de 2021, na qualidade do presidente da comissão parlamentar de inquérito, destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado de Rio de Janeiro, contando com a presença da senhora deputada Renata Souza, vice-presidente, do senhor deputado Daniela Guilherme, relator, da deputada Marta Rocha, membro da CPI, da deputada Tia Ju, membro também da CPI, contando com a presença aqui da Anatel, contando com o doutor Rodrigo Vieitas, também da Delegacia Descoberta e parabéns pela doutora Helen, obrigada doutora, pela Conex, representado pelo doutor Guilherme Salles, também, perdão, doutora Daniela Martins, deixa eu só ver o outro, eu pregunto, por por favor, obrigado, e o doutor Ildeu Borges, gerente regulatório da Conex, também estamos contando com a presença da FIA, ao invés do senhor Luiz, do Luiz Oliveira, e de algumas mais mães, depois poderá ter. Bom dia a todos. Fazendo um preâmbulo do que aconteceu na última reunião, nós ouvimos as operadoras, ouvimos a Conex, ouvimos também o doutor Uriel, que é o delegado da Delegacia de Unicídio da Baixada de Fluminense, ouvimos a senhora Elvita Gelfort, que é a santa-intendente de missões aparecidas da Secretaria de Ciência Social e do Governo Humano, e também ouvimos... Não, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Nós não conseguimos ouvir a FIA naquele momento, porque a presidenta não pôde estar presente, mandou o seu representante, o senhor Luiz, que também, pelo avançar da hora, a gente não pôde fazer a UITIVA. Obrigado. Bom, então, a gente teve uma questão aqui que foi perguntada, e aí a importância da Anatel presente, que as operadoras alegavam que não tinha segurança jurídica para cumprir o alerta PRI, inclusive alegando que a Anatel dava o respaldo do não-continuimento dessa lei. Eu vou ler aqui rapidamente uma nota, um exercício enviado pelo presidente da Anatel, do senhor Leonardo Doutor de Moraes, reportando a FCP. Reportamos um exercício empigráfico que que convoca esta agência, que apareceu no próximo dia 24 de junho de 2021, quinta-feira, dez horas, para tratar da implementação da lei estatual, nove mil e oito doze, de doze de janeiro de 2021, que obriga a emissão de um alerta por parte de todas as companhias de telefonia celulares, a todos os usuários com governos de crianças e adolescentes aparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a partir de requerimento da delegacia de governos de paradigma. Em relação ao assunto, em razão do conceito de agenda e considerando o ordenamento jurídico sobre o tema, informo que, aceitada a audiência desta comissão, esta agência é representada pelo diretor de regional da Anatel no Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro de Rio de Santo, Dr. Rodrigo Vietas, saúde, saúde, saúde e saúde. Porém, eu serei ao servidor, possui todos os requisitos de representação institucional da agência e levará, na oportunidade, informações e posições da agência em relação à másteria em debate. Três, de antemão, vamo destacar que a lei estatal deve ser cumprida pelas prestadores de serviço móvel pessoal, independente de pré-venuência ou análise por parte da Anatel, fazendo uso de recursos próprios ou, inclusive, aproveitando-se da estrutura de alerta de desastres coordenados pela agência, em cumprimento da Lei Federal 10.703, de 1.703. Sendo que, sem informar, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos de faça necessária. Ou seja, a Anatel, ela diz aqui, em ofício, que as operadoras devem cumprir a lei vigente, que ela nunca se opôs e que, inclusive, já existe uma Lei Federal 10.703, que é em desastres, que pode ser, inclusive, utilizada para facilitar o cumprimento dessa lei. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Rodrigo Vieta Saúl, que vai poder falar um pouquinho, melhor para nós, sobre a posição da Anatel. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor presidente, deputado Alexandre, bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, cumprimentar os membros dessa comissão. Então, deputado Alexandre, relator, deputado Daniel, deputada Renata, deputada Marta Rocha, deputada Tia Ju. Então, agradeço o convite de poder esclarecer alguns pontos em relação à atuação da Anatel. Eu vi que, na última reunião, e talvez até em decorrência dos ofícios enviados anteriormente pela agência, possa ter ficado algum ponto a ser esclarecido. E o ponto que está nesse ofício talvez seja o principal ponto a ser esclarecido pela agência nessa reunião. Outro ponto que eu gostaria de comentar é a relevância do tema, tanto o tema tratado na lei pela Assembleia, como o tema endereçado nessa CPI. E digo isso não só como gerente regional da Anatel, mas também como cidadão fluminense. Gostaria também de destacar a boa relação da agência com a LERJ, pelo menos no meu ponto de vista, principalmente com a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Fábio Silva. Já tive a oportunidade de recebê-lo algumas vezes e, claro, estou à disposição de todos os deputados e, principalmente, dos membros dessa comissão para poder esclarecer qualquer questão. A Anatel fisicamente está muito próxima da LERJ, fica do outro lado da Praça 15, no prédio da Bolsa. E um dos pontos, um dos meus objetivos é justamente transformar essa proximidade física numa proximidade em termos de relacionamento institucional. Então, me coloco à disposição e coloco à disposição toda a minha equipe. Já coloquei os meus contatos aqui na ficha, mas também, posteriormente à minha fala, os assessores podem me procurar para a gente trocar os contatos, tanto meus quanto da equipe, diretamente para auxiliar no que for necessário nos trabalhos da comissão. Com relação ao posicionamento da Anatel, o senhor presidente já antecipou o ponto, então é importante dizer que, reforçar, na verdade, que esse posicionamento é da autoridade máxima da Anatel, da agência, o presidente, no sentido realmente de esclarecer e deixar claro que, sim, as operadoras têm que cumprir a legislação estadual, então elas têm que atender as regulamentações da agência, da Anatel, as determinações da Anatel, mas tem também que cumprir posturas municipais, legislação estadual e, claro, essa legislação extremamente relevante publicada no início desse ano. Um outro ponto também, que consta no ofício, eu gostaria de aproveitar para esclarecer, é sobre o alerta para desastres. Então, teve há 10 anos, em janeiro de 2011, teve a tragédia na região serrana, eu sou do interior do estado do Rio, sou de Cordeiro, minha esposa é de Friburgo, mas foi uma tragédia que afetou todo o país, todo o estado e, a partir daí, se buscou desenvolver soluções que pudessem evitar tragédias desse tipo, ou pelo menos minimizar o impacto de desastres naturais. E um dos pontos que foi explorado foi justamente o envio de alertas. Isso depois, posteriormente, foi regulamentado por uma lei federal, de 2014, e também regulamentado pela Anatel, em 2015. Então, está ativo um cadastro via SMS, em que a população pode receber alertas de desastres, no caso do Rio de Janeiro, principalmente chuva forte, e que eventualmente poderia ser usado, sim, pelas operadoras para facilitar, tanto do ponto de vista de expertise, quanto, eventualmente, de solução técnica. Mas, claro, a opção de viabilidade vai ser das operadoras, então elas podem também apresentar outra solução, mas não descartando essa, especificamente, já trabalhada. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Agradeço mais uma vez e estou à disposição dessa comissão. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutora Renata. Bom, doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença. Agradecer também a disponibilidade imediata com relação a esta CPI. Nós entendemos essa CPI como algo fundamental nesse momento em que nós temos crianças desaparecidas. A gente tem um caso emblemático, que foi o desaparecimento das crianças na Baixada Fluminense. Então, nesse sentido, para nós, aqui, em termos legislativos, é fundamental que possamos também mexer com as estruturas do Estado, para que essas mães, e vejo aqui uma mãe de uma criança desaparecida, então quero cumprimentá-la nessa manhã e deixar a minha solidariedade e apoio. Nós, inclusive, senhor presidente, encaminhamos, na última semana, ouvir os familiares de vítimas e crianças desaparecidas. Eu acho que essa CPI cumpre um papel fundamental nesse sentido. E, claro, a lei de vossa excelência contribuiu, e muito, para que a gente possa ter uma outra tratativa em casos de crianças desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro. Então, o que se tenta aqui nada mais é do que comprometer as empresas também de telefonia, para que possa contribuir socialmente para um alerta imediato quando uma criança está desaparecida. Então, por óbvio, ouvimos aqui as empresas de telefonia na última semana e colocaram um impedimento com relação à própria postura da Anatel, enfim, de inviabilizar em alguns termos. E, óbvio, quando o senhor nos manda esse ofício, inclusive trazendo aqui, reportado diretamente ao presidente da Anatel, o senhor Leonardo Euler de Moraes, nós entendemos o quanto que também há um interesse da própria Anatel que esse projeto de lei seja cumprido na sua integridade. Então, nesse sentido, quero agradecer e reforçar a importância que a Anatel também possa estimular que outros debates como esse ocorram no Brasil, e eu acho que essa é uma lei que sai de uma experiência importante e fundamental, mas, ao mesmo tempo, mais objetivamente, trazer aqui a responsabilização dessas empresas e a vontade, que não é só política, e eu falava isso na última semana, essa é uma vontade humanitária. Nós temos crianças desaparecidas e temos empresas de telefonia que não teria qualquer custo adicional em fazer, em oferecer esse tipo de serviço. Então, nesse sentido, é fundamental a gente contar com a boa vontade humanitária e social dessas empresas para que a gente possa ter esses alertas dados em tempo hábil para que essas crianças possam ter aí uma condução em termos de investigação. e aqui já cumprimento a delegada Helen Gomes pela sua disponibilidade, porque precisamos que toda a sociedade esteja envolvida diretamente na procura e possível encontro dessas crianças. Então, agradecer à Anatel e reforçar aqui o nosso pedido às empresas de telefonia que se comprometam com esse projeto de lei. Essa casa é uma casa de leis e que, portanto, essas leis devem ser cumpridas por toda a sociedade. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar o nosso presidente, o deputado Alexandre Pinopó, que é uma alegria saudável dos demais integrantes da CPI. Quero saudar todos os nossos convidados na figura da nossa querida delegada, Helen Sobo. Dizer que conheço a delegada muito tempo. Trazamos juntas o ideal da construção de uma delegacia e aí, na linha do que foi de primeira deputada Renata, saudando aqui, de um abraço muito fraterno aos familiares das crianças desaparecidas, esse tema, a importância de ter uma delegacia especializada, foi trazida à Polícia Civil exatamente pelos familiares. já esteve conosco a doutora Jovita e nós sabemos não só da sua luta, mas também da luta de todos os familiares de crianças desaparecidas e, nesse momento, temos aí um caso pendente, que é a questão do Orlando dos meninos de Belo Horizonte e precisa ser esclarecido pela Polícia Civil. Mas eu queria, presidente, fazer uma observação e aí submeter a vossa segurança para o encaminhamento à Natel, porque eu fiquei particularmente muito feliz, doutor Rodrigo, com a carta enviada pelo presidente. Isso demonstra o compromisso da agência reguladora com essa questão, que é uma questão de extrema retomância. Como já foi dito aqui pelo presidente dessa CPI, as leis existem para ser cumpridas. O momento de questionar as leis ou é no judiciário ou é no debate que se trava nessa casa legislativa. Mas essa, a Natel, é uma agência reguladora. Então, assim, eu queria saber qual procedimento que a Natel vai adotar no sentido de monitorar o efetivo cumprimento dessa legislação. Sobretudo quando a Natel nos diz, no ofício do presidente, que existe, inclusive, já um protocolo que poderia ser aderido, que seria o protocolo dos desastres, que seria aderido imediatamente. Então, assim, eu fico muito angustiada, enquanto parlamentar, da efetividade da lei, entendendo sempre que a lei nunca está à frente do fato social. O deputado Alexandre Kinnoploch fez esse belíssimo projeto de lei, hoje lei, observando outras práticas, boas práticas em outros países. Então, o nosso encaminhamento é para que a gente saia dessa audiência, hoje, não só a Natel nos dizendo quais providências vão ser adotadas para fiscalizar a efetividade dessa determinação, mas também acho uma ótima contribuição que poderá ser dada pela delegada Helen Soto, no estabelecimento, como já disse aqui o presidente, de um protocolo, para que a gente estabeleça aí um protocolo de atendimento a essa demanda tão importante. Pedir desculpas, presidente, mas eu vou presidir uma outra audiência, motivo pelo qual, daqui a pouco, eu precisarei me ausentar, mas é sempre muito bom estar nessa CPI. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu, antes de passar para o doutor Ligo, já passo para a tia Ju, que aí pode fazer também as suas indagações, e a gente passa de uma forma única para os convidados. Já Ju, bom dia. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu quero saudar aqui, fazendo até uma quebra de protocolo, primeiramente as mães das crianças desaparecidas que aqui se encontram presentes, na pessoa da Luciene, que encabeça aí um movimento de mães virtuosas, a gente já acompanha o trabalho deste movimento já há muito tempo, e a gente sabe das angústias que as mães de pessoas, de crianças, adolescentes e pessoas desaparecidas passam. Saudar aqui as autoridades todas presentes, a delegada, que eu acompanho muito o seu trabalho, parabéns, e a todos os demais, na pessoa do nosso presidente Alexandre Quinopoca. Presidente, uma das indagações que eu ia fazer, já me sinto até contemplada na fala do deputado Marta Rocha, que seria exatamente o questionamento de que, qual o mecanismo, de que forma a Anatel estaria aí, enquanto agência reguladora, ajudando nesse sentido, contribuindo nesse sentido de fazer com que as operadoras cumprissem a lei, para que uma causa como essa, que, como bem disse a deputada Renata Souza, é uma causa humanitária, e a gente tem diversas leis, inclusive nós temos lei de minha autoria, com coautoria de outros deputados, que vem tentando até fortalecer a lei federal, que é a lei conhecida como a lei da busca imediata, e a nossa é o Não Espere 24 Horas, e as operadoras, deputados e deputadas e todos aqui presentes, têm um papel fundamental para que até derrubem este mito também de que tem que aguardar 24 horas. Então, é fundamental a participação e a colaboração dessas empresas, fazendo o sentido de cumprir, de cumprimento da lei, presidente, para que a gente possa... Eu tenho certeza que, na fala da delegada, a gente vai estar bem mais contemplado nesse sentido, porque, quanto mais tempo se leva, mais difícil fica, deputada Marta Rocha, da localização dessas pessoas. Então, é de suma importância. A gente precisa tirar como fruto dessa CPI a efetividade, e aí a gente precisa, de fato, desse parecer da Anatel, de que forma a Anatel vai contribuir nessa intensificação como uma agência reguladora, para que essas empresas cumpram o seu papel social e humanitário. É uma questão muito humanitária que a gente precisa, de fato, fazer valer. E aí eu vou deixar minhas outras considerações, depois de ouvir a delegada e os demais, mas essa angústia que a Marta Rocha traz é a minha angústia. Nós sabemos que eles não estão cumprindo, mas queremos saber o que a Anatel fará para que isso possa ser cumprido, para que essa demanda seja, de fato, cumprida e a gente consiga tirar do papel. Eu tenho uma lei também do deputado Daniel Liberon, que cria o programa também no Estado. Então, a gente tem diversos, mas a gente precisa dos parceiros contribuindo, já que é uma lei instituída, e as leis precisam ser, de fato, cumpridas. Seriam essas minhas indagações, direcionadas à Anatel também, para que a gente possa dar continuidade. Obrigada, presidente, obrigada a todos. Deputado relator Daniel Liberon. Bom dia a todos. Eu abro minha fala falando ao senhor presidente, essa grande iniciativa dessa CPI, já é a segunda audiência que nós realizamos diante de vários convidados e de pessoas convocadas para esse tema tão abrangente, atual, mas também algo que se estende há muito tempo no Estado do Rio de Janeiro. Eu conheci a Luciene, eu faço aqui o meu cumprimento a todas as pessoas, a Luciene, a doutora delegada, ao doutor Rodrigo, ao doutor Guilherme, a todos que se fazem presentes, da comissão, da CPI, aqui também da casa, e todos também que nos assistem pela TV Alerj, pelo YouTube. E, sabendo da importância, presidente, desse tema de grande relevância, antes mesmo de acontecer essa fatalidade com os garotos na cidade de Belfort Rocha, nós já havíamos, nessa casa, implantado uma frente parlamentar em defesa das pessoas desaparecidas. E, quando nós tomamos ciência dessa CPI, das crianças desaparecidas, que são, particularmente, crianças que não conseguem se defender, que não conseguem ter voz, e acaba passando desapercebido diante de grandes fatalidades que acontecem no Estado do Rio de Janeiro. A gente vê, pela má informação, ou na distribuição dessas informações, e, na primeira reunião que nós tivemos, nós até deliberamos uma questão, presidente, de nós conseguirmos conduzir a um cadastro único, a um banco de dados único, no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa avançar em várias outras questões, principalmente de dados. Porque eu falo que informação é poder. Então, quando a gente tem a informação, o impacto consegue ser menor diante daquilo que nós temos na sociedade, que tem mostrado para cada um de nós. É a minha pergunta que eu iria fazer para o doutor Rodrigo, sentir contemplado também através da deputada Mata Rocha, que é um questionamento, até porque, por mais que ela seja reguladora, ela tem também a atribuição de fiscalizar o cumprimento das atividades das empresas de telefonia. E é isso que eu gostaria de aguardar, até para não ficar uma coisa meio que redundante nas nossas perguntas, para que o doutor Rodrigo, ele viesse nos prestigiar com a sua fala. Obrigado. Passando aqui, passar a palavra para o doutor Rodrigo, só salientando aqui a presença da... Obrigado, deputado. A presença da dona Nelly Adriana da Silva, sua filha, graças a Deus, foi localizada, da senhora... da senhora Flávia Cristina Nunes Barcelos, da mãe também Luana Fernandes Silva, da senhora Lúcia Helena Lúcia Fernandes, também da senhora Luciene Torres. Bom, são essas. É interessante, doutor Rodrigo, porque nós somos pais, mas você sabe que não existe amor maior, e eu sou pai de duas meninas, mas não existe amor maior do que amor de mãe. Você sabe que a gente sempre vê, acho que a doutora Erin também percebe, sempre quem fica nessa correria do dia a dia, da busca de informações, são sempre as mães. Então, por isso que elas estão sempre aqui representando, e agradeço imensamente, e eu espero que a LERJ consiga ajudar sempre com novas leis. A questão do cadastro único, o deputado Oliveirão falou, é importantíssimo. Hoje, cada um tem um cadastro, a gente precisa unificar isso como uma forma de entender e de auxiliar. Então, agradecer mais uma vez aqui a presença das mães. Com a palavra, doutor Rodrigo. Senhor presidente, me permita. Pois não. Desculpe, doutor Rodrigo. Vossa Excelência, a gente tem um processo aqui de encaminhamento da CPI que vai ser um pouco prejudicado porque a gente vai entrar num processo de recesso parlamentar. E eu gostaria de solicitar, Vossa Excelência, se caso poderíamos fazer um esforço conjunto de ouvirmos as mães na próxima semana. porque eu acho que a gente vai ter um gap aí de um mês diante do recesso parlamentar. E, a partir da abertura desta CPI, a gente poder já dar um voz para essas mães, eu acho que é fundamental. Então, só para solicitar, Vossa Excelência, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, que a gente possa convidá-las a fazerem o uso da palavra na próxima oitiva da CPI. Eu peço até desculpa a todos. A gente tem feito reuniões corridas. Hoje o presidente antecipou a sessão plenária para meio dia e 20. Então, nós estamos correndo. Eu acho justo. A gente tem uma questão do deputado Daniel Liberon sobre o tema de quinta-feira. Eu acho que a gente pode deliberar, a gente ouvir na próxima semana das mães, mas também deliberar para a gente chegar a um comum acordo na questão do dia e tudo mais, para todos poderem ter essa oportunidade de ouvir as mães. E outra observação que eu quero fazer, presidente. Existe uma lei, uma lei já de 2018, que fala que envolve dez órgãos do nosso Estado, conselheiro tutelares, Ministério Público, por mais que eles não sejam convocados para falar, como se tratando de uma CPI, eu acredito que eles participando, só para eles entenderem o desenvolvimento da fala, tanto das operadoras, dos outros órgãos, a gente, no final, vamos conseguir ganhar tempo e vamos ganhar musculatura para que a gente possa ter um relatório mais eficaz e um resultado mais preciso diante dessas causas. Então, deliberando aqui a questão das mães, ouvirmos as mães na próxima semana, que eles que concordam permaneçam como estão, aprovados. Passar para a palavra agora... Senhor presidente, Desculpa interromper aqui, desculpa, doutor Rodrigo, só para registrar a ausência da deputada Lucinha, que não está presente, está acompanhando de casa pela TV por questões de saúde. A Lucinha, ela está adoentada, mas ela tem acompanhado os trabalhos, só para fazer registro. Eu anotei aqui, ia fazer logo em seguida também, a deputada Lucinha, que está sempre combativa aqui nas nossas sessões, desejo melhores à deputada Lucinha. Com certeza vai melhorar rápido, porque é forte para caramba ela. Doutor Rodrigo, por favor. Perfeito. Então, bom dia novamente. Agradeço o comentário de todos os membros da comissão, e realmente é uma questão pertinente, principalmente levantada pela deputada Marta Rocha, pela deputada Tia Juma, de certa forma validada por todos os demais membros da comissão, qual o papel da Anatel. E o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que a Anatel, como parte da Administração Pública Federal, ela é guiada pelo princípio da legalidade. Então, ela atua expressamente no que está determinado em lei, nas disposições legais. Então, não está entre as atribuições da Anatel dar cumprimento à legislação estadual. Mas, não obstante isso, a Anatel, claro, está totalmente à disposição para auxiliar em aspectos tanto técnicos. A Anatel tem um largo corpo de engenheiros e técnicos especialistas em telecomunicações. Claro, eu sei que a Alerj também conta com um corpo técnico qualificado, o próprio presidente, deputado Alexandre Kinnoclop, é um especialista na área de tecnologia da informação, mas a Anatel, primeiro, tem um corpo técnico para auxiliar nos trabalhos dessa comissão, tem servidores com conhecimento na parte legislativa para, eventualmente, dar um apoio em questões legislativas, e aí vale até para clarear determinadas interpretações, como foi o caso do ofício do nosso presidente, mas também auxiliar essa casa na elaboração de novas leis ou na regulamentação de leis já existentes, como é o caso agora de um projeto de lei recente, pelo que eu acompanhei de cadastro dos usuários para esse sistema. Então, a Anatel está disposta a ajudar tanto no aspecto técnico quanto no aspecto legislativo. Com relação a dar cumprimento, o nosso entendimento é que o sancionamento baseado, é claro que a Anatel sanciona e sanciona bastante as empresas, mas baseado na legislação federal, mas atestar o cumprimento ou não caberia aos órgãos estaduais, no que é referente à legislação estadual. Claro que todo o apoio que se faça necessário é da Anatel. Eu... Está ouvindo? Está. Eu acredito que a Anatel pode colaborar muito com a fiscalização do Ministério Público, principalmente, e a gente pode até nessa casa trabalhar um termo de cooperação, onde a Anatel tem o conhecimento técnico, possa auxiliar o MP, a Defensoria Pública, os órgãos do Poder Executivo, para que a gente fiscalize a execução da lei. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Guilherme. A gente teve uma... Os ouvidos bem atentos na última. O senhor pôde perceber que a Anatel... Eu não sei de onde as operadoras tinham informação que a Anatel era... também o ponto das operadoras e a gente evoluir. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia a todos. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de cumprimentar aqui os convidados, com quem eu faço em nome da senhora Luciene, e nos solidarizar com toda essa situação que aqui se apresenta. Cumprimento também a vossa excelência, no qual cumprimento as autoridades aqui presentes, cumprimento também os meus colegas. Senhor presidente, primeiramente, foi uma honra ter recebido novamente esse convite para estar aqui nesta semana. Isso quer dizer que nós fizemos o nosso papel de encontro de instância de representação das operadoras. Então, estamos aqui honrados e com senso de responsabilidade de dar fiel cumprimento à lei e solucionar essa política pública. Sr. Presidente, quanto à primeira pergunta do senhor, com relação à nossa pontuação de que a Anatel teria liberado as empresas do cumprimento, o que disse e o que pontuei é que teria havido um ofício da Anatel de março a respeito da legislação. Então, a gente só fez essa pontuação de fato. Todavia, a par disso, as operadoras saíram com a obrigação, na CPI passada, no último encontro dessa reunião, de trazer um plano de ação, um plano que a gente pudesse dar solução a essa política pública. Isso foi feito, isso foi enviado no dia de ontem, salvo o melhor juízo, todos receberam. E estamos aqui, Sr. Presidente, para discutir termos que possam vir a colaborar com essa política pública tão importante. Eu trouxe aqui os meus colegas, Sr. Presidente, a Daniela, nossa gerente institucional, e o Deu Borges, nosso gerente regulatório, estão aqui para sanar as dúvidas técnicas, aos quais havia prometido ao senhor que teríamos aqui a trazer nesse grupo de trabalho. Eu não sei se é de pertinência, Sr. Deputado, mas com a sua autorização a gente pode iniciar essa brevíssima apresentação, sem queira tomar muito tempo dos senhores. Doutor Guilherme, eu... Não tem problema, pode ser breve, eu só queria só uma ponderação, eu até passei essa questão aqui no grupo da CPI. Eu vi bem aqui o calendário de atividades. E eu acho que esse calendário, como diz aqui na letrinha vermelha, lá embaixo, calendário de atividades com prazo não exaustivo. Só que o não exaustivo para as operadoras vai ser extremamente exaustivo para diversas mães que terão seus filhos desaparecidos ao longo desse julho, agosto, setembro, outubro, esses quatro meses. Então, o que eu proponho aqui, e isso é uma proposição de acordo para que a gente não tome ações devidas junto ao Poder Judiciário e outras, é que vocês comecem agora esse calendário, mas que a gente, no final do recesso da LERJ, que vai ser em 1 de agosto, e a gente vai retomar essa CPI, que a gente já tenha a data de início das operações do alerta PRI. Então, a gente teria aí o mês de julho inteiro. De fato, vai ser apertado, mas tem que ser exaustivo mesmo, porque é muito importante que isso comece. Então, botando aqui já essa questão. E, por favor, o senhor tem a palavra aí junto com a doutora Daniela. Com a sua permissão, vou passar a palavra a ela, senhor presidente. Pois não. Não sei se vocês conseguem me ouvir, que o microfone está um pouco esticado. Tem, é que o cabo está ali um pouquinho. Ah, está bom. Obrigada. Deu? Tem uns que são maiores, acho que. Perfeito. Então, obrigada. Bom dia a todos. Então, acho que assim como só o colega queria deixar... Alô, o som? Escutam? Pronto. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Então, bom dia a todos. Queria cumprimentar os parlamentares, presidente Alexandre Kinnoploch, deputada Renata, deputada Tia Ju, relator Daniel Librelon, todos os colegas de mesa, assim como também as mães, também com todo o meu respeito, também queria cumprimentá-las. E eu acho que, do ponto de vista do plano de trabalho, deputado, e assim como a nossa Constituição, junto com as operadoras, foi realmente no sentido de trazer uma proposta factível, mas que a gente pudesse também mostrar todo o detalhamento e a preocupação que foi feita depois da conversa com os senhores, de mostrar, de fato, a nossa sensibilização e importância que a gente deu para o tema. Então, a nossa ideia, de fato, foi fazer um calendário que trouxesse bem o passo a passo, que os passos fossem debatidos com todos os responsáveis envolvidos. Inclusive, deputado, que eu coloquei na sessão passada, o senhor citou da importância de todos os atores envolvidos participarem do grupo de trabalho. Então, realmente, a nossa expectativa hoje é receber esse ok para que a gente faça esse começo dos trabalhos. e aí, inclusive, o senhor colocou, a gente tem esse período de recesso, só que o cronograma apresentado considera o mês de julho como mês de trabalho. Então, eu acho que, nesse ponto, a comissão pode, sim, considerar que, com o ok para a gente avançar com os trabalhos, que se isso, de fato, esteja de acordo, os trabalhos vão acontecer, sim, durante esse momento com as operadoras, mas também com os outros entes que foram citados, inclusive, na sessão passada, como importantes para a gente ter a participação e consideração, seja na construção e no debate, do que já está sendo posto no plano, seja para que a gente também divida os papéis dos responsáveis. Então, a gente falou, na semana passada, do Ministério Público, da DDPA, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública, Superintendência Estadual de Prevenção e Enfrentamento das Pessoas Desaparecidas. A gente também vai contar com o apoio técnico da Anatel, se possível, e os outros entes que sejam elencados. O próprio relator Daniel Librelon colocou uma legislação estadual com alguns outros atores que também podemos buscar. Então, a nossa ideia aqui foi não fazer pontos que a gente colocasse e que pudesse mostrar ao mesmo tempo o que já está disposto hoje, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico, e que a gente possa aproveitar da melhor forma o que já está sendo colocado para que os dados possam ser aproveitados e que a gente discuta a solução da forma mais efetiva. Aqui do nosso lado, você pode contar com a seriedade do setor, a responsabilidade, a preocupação e sensibilidade com todos que aqui estão presentes, porque a gente fez realmente da proposta, do ponto de vista técnico e operacional, um ponto a ponto que a gente pudesse levar de um ao outro ponto, com todos os responsáveis e todos os interessados na temática sendo ouvidos e sendo observado o que de fato pode ser feito, como a população pode ser melhor atingida, como até a própria medida pode ser divulgada. A gente traz aqui, a partir já agora do mês de junho, a gente já considerando o início da nossa tratativa na semana passada como essa movimentação e com trabalhos também podendo ser começados com o ok aqui dessa comissão, o trabalho aqui por parte dos integrantes desse GT. Lembrando que esse realmente é um trabalho cooperativo com vários responsáveis, a gente aqui assumindo o nosso papel tal qual foi cobrado e assim acordado aqui nos nossos trabalhos com a comissão. Então, doutora, só para a gente ter uma linha de entendimento, minha percepção é que a gente tem diversas instituições citadas pela doutora que elas podem dar um briefing do que é a questão das crianças aparecidas, só que eu não vejo elas como agentes necessários na questão do processo. Então, vou dar um exemplo aqui. A Defensoria Pública, a FIA, eles são importantes porque eles conhecem o tema, mas o processo, eles não têm como ajudar. O processo, na verdade, são as operadoras e a delegacia e a descoberta de paradeiros. É só esse. O Ministério Público colocou aqui à disposição um sistema deles, no qual a gente acha que é importante, mas, na verdade, esse sistema, eu acho que é mais uma instituição entrando e talvez criando mais uma perna dentro desse processo, que pode ser tão simples. É a equipe da doutora Ellen que está aqui, que depois vai também poder falar um pouquinho sobre as questões da delegacia descoberta de paradeiros e as operadoras, porque a grande questão é a seguinte, a delegacia descoberta de paradeiros manda informação de que forma? É só isso que a gente precisa saber. É só isso. Depois que chegou nas operadoras, como as operadoras vão fazer isso chegar nos SMS, se vai ser SMS, MMS, enfim, isso aí já nem compete mais a própria delegacia descoberta de paradeiro e outras. Então, assim, eu acho que, numa primeira reunião, ok, é importante juntar todos esses agentes para entender o que é o fato, porque, se as operadoras também não entenderem a complexidade disso, elas vão enviar a informação, mas elas não vão poder, inclusive, auxiliar em algumas necessidades que possam ter. Mas eu acho que é só nesse momento. depois, nos momentos seguintes, são só, é só a delegacia descoberta de paradeiro e a conexão e as operadoras para poder viabilizar isso. Por isso que eu acho que um mês é extremamente pertinente para a gente conseguir, até se a gente não tiver, num primeiro momento, o processo perfeito, mas se a gente tiver o processo possível para já começar, já é o suficiente. E depois, a gente vai aprimorando, as próprias operadoras vai melhorando o processo, mas precisa começar. O importante é a gente dar esse start. Doutora Ellen, quer falar? Por favor, doutora. Por favor. Está ligado? Alô? Oi. Tá. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Bom dia, doutora. Nossa pessoa, cumprimento os demais membros do Poder Legislativo, as mães queridas e a todos os presentes. Eu gostaria só de fazer uma ponderação, isso que o deputado colocou é corretíssimo. Por quê? Embora a Delegacia Descoberta de Paradeiros tenha atribuição para investigar o desaparecimento apenas no município do Rio de Janeiro, nesse caso especificamente do Alerta PRI, nós seremos os centralizadores de todos os... Perdão. Tá, claro. Minha voz é um pouco. No caso específico, nesse tema específico do Alerta PRI, para que a lei seja, se torne efetivamente executável, a Delegacia Descoberta de Paradeiros será centralizadora. De que forma nós vamos receber a informação do desaparecimento da Baixada Fluminense, de Niterói e São Gonçalo, do interior do Estado, nós estamos vendo interna córpores, é um problema nosso. só que o trato com as operadoras ficará centralizado na Descoberta de Paradeiros. Então, deputado, eu sugiro ao senhor que, como é uma questão muito técnica, a Delegacia fará, não tenho a menor dúvida, eu sugiro ao senhor que seja convidado para essa CPI para explicar a viabilidade técnica e é a pessoa que tem que conversar com vocês, não só eu, óbvio, porque a missão é minha, mas a pessoa que tem que conversar com as operadoras é o delegado Eduardo Freitas, que é o diretor de tecnologia da Polícia Civil, que é o TI, é o TI da Polícia Civil, que, de fato, não serei eu que entrarei em contato por telefone com vocês, tem que ser uma maneira que funcione de forma tecnológica, para ninguém enlouquecer, porque eu vou ser centralizadora e eu tenho as outras atribuições. Então, eu sugiro que, então, nesse caso especificamente, o contato, os outros atores são todos importantes, porque o desaparecimento é um fenômeno que demanda a participação de diversos atores, isso é natural, e isso faz parte da investigação do desaparecimento da FIA, Ministério Público, as mães, a sociedade, é um grande partícipe nesse processo de localização, e o alerta-pria, ele é mais um instrumento de localização, é extremamente relevante, tendo em vista aquilo que a deputada Tia Ju já disse, nós já trabalhamos com um grande problema no desaparecimento, que é a questão do prazo de 24 horas, que as pessoas entendem que tem que aguardar esse prazo, esse prazo nunca existiu, nunca existiu no Rio de Janeiro, nunca existiu no Brasil, mas existe uma realidade, uma cultura social, e até mesmo dentro da Polícia Civil, de aguardar 24 horas, então você imagina uma investigação de desaparecimento, que você corre contra o tempo, como é em toda e qualquer investigação, notadamente na localização de uma pessoa, em especial de crianças desaparecidas, você já começar no negativo com uma mãe que não comunica no prazo de 24 horas, então a gente trabalha essa realidade, a gente tenta desconstruir essa noção de que tem que ser aguardado 24 horas, às vezes a gente vê até em séries, em novelas, às vezes os produtores de novelas me ligam e eu falo, olha, por favor, fale isso, porque isso é de extrema relevância, porque eles falam isso em novelas, em séries, até séries americanas, isso não existe em lugar nenhum do mundo, aguardar 24 horas, então o alerta, ele é mais uma, o alerta PRI é mais uma ferramenta de extrema relevância quando a gente trata de crianças desaparecidas, imagina, o alerta vem agora, mas imagina a relevância se esse alerta já funcionasse no caso dos três meninos de Belfort Rosto, não sei da investigação, porque não é minha, é do doutor Oriel, mas são crianças, quando são crianças, abaixo de 10 anos, lá na delegacia, a gente tem um público, trabalhamos com todo o perfil desaparecido, adultos, aqueles que são vítimas de homicídios, mas temos as crianças e adolescentes, o público adolescente é um perfil próprio, a gente já sabe mais ou menos o porquê saiu de casa, o porquê desapareceu, mas quando tem uma criança abaixo de 11 anos desaparecida, a delegacia para, porque não é uma simples fuga do lar, ou se é uma fuga do lar, não tem consciência de nada do que está acontecendo, então o alerta é de extrema relevância, mas ratificando aquilo que o deputado falou, a conversa nessa temática especificamente, alerta PRI das operadoras é com a DDPA, porque, não sei se estarei lá quando entrar em vigor, mas assim, quando começar efetivamente a funcionar, embora eu já esteja lá há muitos anos, a polícia muda, a DDPA será a centralizadora, e a DDPA, eu sou delegada de polícia, eu não sei como eu vou falar com vocês, então precisamos da parte de TI, do doutor Eduardo Freitas, é imprescindível que esteja aqui para mostrar, para conversar sobre a viabilidade técnica e conversar com vocês, o staff da polícia de TI. Outra questão de extrema relevância que o deputado Daniel pôs, e nós já tínhamos conversado, é a questão do cadastro estadual de pessoas desaparecidas, que vai facilitar até mesmo o alerta PRI. eu ponderei com o deputado, por exemplo, digamos que uma criança em Petrópolis desapareça, a gente vai ter que criar uma normativa interna para eu ter ciência desse desaparecimento, o quanto antes, e dar o alerta para as operadoras, estartar as operadoras para que os SMS sejam distribuídos. Se nós tivéssemos esse cadastro, e esse cadastro é um projeto que eu tenho, que está com o doutor Eduardo Freitas, eu já falei para o deputado, já tem dois anos que está no TI da polícia, em vias de ser implementado, só que as demandas na polícia são muito grandes, a gente está com um processo eletrônico lá sendo implementado que demanda muito, então, assim, isso é de extrema relevância. O cadastro estadual de pessoas desaparecidas será gerido também pela DDPA, ficou uma missão da DDPA, porque, afinal de contas, é a única delegacia que existe no Estado, então, é a que tem, que trabalha só para isso, então, tem que fazer isso, vai gerir o cadastro, e o cadastro, ele será um instrumento facilitador do alerta privo. Isso aí não tem a menor dúvida, porque nós vamos ter que trabalhar internamente na polícia civil de que forma essas investigações, o quanto antes essas cientificações de crianças desaparecidas, cheguem para mim, o quanto antes para eu estar para as operadoras. Isso é um problema que se colocou, que eu vou ter que enfrentar, a gente vai enfrentar, a gente está acostumada a resolver o problema, e a gente vai resolver, mas, assim, o cadastro seria um extremo facilitador, e o cadastro está lá no DGTIT também, nas listas de projetos a serem implementados. Tem tudo detalhado, é viável tecnicamente, vai ser um extremo facilitador para o alerta privo, inclusive para as operadoras. Doutora, acho que faz sentido a gente convidar o doutor Eduardo Freitas, não sei nem se aqui na comissão, já no grupo de trabalho. A única questão que eu coloco, e aí, sendo um pouquinho metódico por vir da área de TI, às vezes, a gente profissional de TI, a gente tenta criar a coisa mais difícil e uma coisa fácil. Eu falo que a gente tinha tanta coisa, tanta forma, mandava e-mail, fazia tudo de forma processual, até inventar em WhatsApp. Hoje em dia, todo mundo usa o WhatsApp para tudo, ou seja, o pessoal de TI, no início, que virava as costas, achava aquilo um absurdo, porque quase segurando a informação, hoje em dia, todo mundo usa o WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? A gente pode estar criando um barramento, uma ferramenta, 500 coisas para isso, mas se a gente, no primeiro momento, puder só saber o seguinte, eu vou fazer até o barramento, até o software, não importa, até estar pronto, eu vou me mandar só um e-mail. No e-mail vai ter o nome, vai ter o local, vai ter a idade, a foto, só isso. E nós temos um grande colaborador aqui que é a FIA, que faz o cartaz de todas as crianças e adolescentes desaparecidas. Então, às vezes, antes mesmo da família fazer um registro na delegacia de Petrópolis, eles vão comunicar à FIA. Então, a FIA pode ser um... embora para eu dar o alerta, eu necessite de um registro de desaparecimento, mas a questão da imagem, da informação e tudo, já tem como chegar nem em tempo quase que... Exatamente essa é a ideia. Independente de a gente estar fazendo, pensando no sistema, a gente pode, num momento momentâneo, provisório, estar falando de uma forma mais simples. Sim, sim, eu acho que o importante é começar. Exatamente, porque a gente precisa... Porque nada começa perfeito, o importante é realmente começar essa reunião acontecer para que comece, sentamos eu, o Luizinho da FIA, a UTI da polícia e depois tudo vai se amoldando. O que é importante é ter boa vontade e querer fazer. Quando tem isso de ambas as partes, tudo flui, apesar dos problemas que vão surgir, isso é normal. É isso. Não tem problema. Antes de passar a palavra para a doutora Daniela, deixa eu só ouvir a deputada Renata que pediu a palavra, pois não, deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, doutora Daniela, Daniela, é superimportante esse contato e aqui estão as disposições tanto a delegacia de desaparecidos, de paradeiros, tanto aqui, inclusive, a gente na semana passada teve a disposição do Ministério Público que tem um instrumento importante. Enfim, uma solução que tecnicamente as telefonias podem resolver, tem vários atores sociais que estão se disponibilizando a fazer. Então, me parece que o caminho está dado. E cumprir com o dia, com a primeira, ou última semana de julho ou primeira semana de agosto é um período, um prazo factível para que vocês nos apresentem todo esse calendário de implementação do trabalho. Acho, doutora, delegada Ellen, eu gostaria de fazer essas perguntas e vou cometer a indelicadeza de ter que sair, não sei se consigo ouvir toda a sua resposta, mas eu gostaria de saber, a gente tem uma lei estadual 8.547 de 2019 que determina que todos os registros de desaparecidos sejam feitos na delegacia, sejam encaminhados para a própria FIA. Eu gostaria de saber da senhora qual é o fluxo dessa informação, qual é a periodicidade dessa informação e regularidade para sabermos como está funcionando. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, a lei 9.182 de 2021, que criou o alerta PRI, quem envia os dados, quem envia os dados são as operadoras, precisamos saber, inclusive, isso foi uma das dúvidas que tivemos na última semana, qual é a circunscrição da delegacia, pega todo o estado do Rio de Janeiro, não pega, é só a cidade do Rio de Janeiro, como é que a gente resolve isso também em termos de ação, porque se não o fluxo de informações desse registro de desaparecidos também já tem aí uma vulnerabilidade, uma fragilidade, já que não pega todo o estado. Então, gostaria de ouvir da senhora suas respostas, por favor. Deixa eu só passar antes para a gente não deixar também a doutora Daniela passar para a tia Ju, depois a doutora Daniela e a gente passa para a doutora Hélia. Por favor, tia Ju. A ponderação que eu quero fazer aqui é só no sentido do cadastro, a doutora falou aí, a delegada falou sobre o cadastro que ela já vem tentando implementar e, enfim, deixar um questionamento, a pergunta, doutora, qual seria o entrave, qual o ponto, onde isso parou e qual o elemento dificultador para que, de fato, seja implementado. E outra coisa, um registro que eu queria trazer aqui, uma informação que é importantíssima, a FIA, eu já acompanho um trabalho de muitos anos, a FIA já possui um cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos desde 1996. Então, já existe um trabalho pronto e de grande eficiência, um trabalho que eu acompanho, inclusive, a FIA sempre me manda os alertas de chamamento das crianças que já foram localizadas e a gente vê que o volume de crianças encontradas através do programa da FIA é fantástico, é muito, maravilhoso. Então, eles já têm esse cadastro desde 1996, eles recebem essas informações de pronto, como a senhora bem colocou. Não seria mais ágil já se utilizar desse cadastro de trabalho já pronto para que não possa, para que não tenha que fazer um retrabalho, é só um questionamento, já aproveitar essas informações, eu acho que seria importante nesse sentido da contribuição. E aí, esse questionamento, porque a gente fica preocupado, por que não sai do papel? De repente, algum elemento dificultador aí, mão de obra, orçamento, enfim, essa CPI poderia estar dando essa contribuição, porque a gente precisa entender por que parou e onde parou, qual o entrave, porque é algo de urgência, emergência, dois anos parado, é muito tempo, e essa questão da criança desaparecer, esperar 24 horas é um mito maldito, eu chamo de mito maldito, que atrapalha por demais as investigações. Então, a gente precisa trabalhar, pedir até a TV Alerj, os meios de comunicação, para que a gente possa fazer a divulgação, já que existe a lei da divulgação, divulgação em massa, para que a gente consiga derrubar esse mito. Seriam essas minhas ponderações, daqui a pouquinho eu vou ter que me ausentar também, porque eu vou presidir o começo da sessão, mas ainda consigo ficar aqui, ouvindo a todos. Seriam essas minhas ponderações, presidente. Passar a palavra para a delegada, que a gente tinha comentado a respeito do cadastro único. A lei 2018, 7.860, ela já ampara, que institui a política estadual sobre a busca de pessoas desaparecidas. Então, essa própria lei, ela já institui esse cadastro único. então, eu faço o coro aqui à deputada Tia Ju, para entender qual é a dificuldade também do cumprimento dessa lei, o que tem esbarrado em que, e para que essa CPI, a gente possa não postergar, podemos assim dizer, e ficar nessa questão redundante, presidente, de criar um banco de dados único, se já existe uma lei desde 2018, que foi projetado, que foi colocado na pauta desta casa, para o cumprimento. E hoje é lei do nosso Estado. Só que, por exemplo, já se passaram praticamente tantos anos, e essa lei, ela não foi cumprida, tanto é que a gente está aqui hoje debatendo um assunto de uma lei que foi aprovada nessa casa em 2018, sobre o cadastro único dessas informações. A tia Ju, ela fala a respeito da FIA desse cadastro que já existe desde 1996. Eu acredito que se fizesse essa sinergia, eu acredito que a gente até conseguiria auxiliar melhor com esses órgãos envolvidos obtendo mais informações. É só um posicionamento, doutor. Antes de passar a palavra para a doutora Daniela, tia Ju, a senhora falou da questão das 24 horas, realmente é malgente, mas sabe o que acontece muitas vezes? E aqui vai todo o meu respeito à polícia civil, mas existe um monte de agentes que não querem trabalhar, que quando chega uma mãe, não é só questão de desaparecer, não, é questão de outro, acaba dando o famoso bico. Ah, já esperou 24 horas? Mas foi aonde? Ah, foi, não, aqui não é minha, não, aqui é... E quando a gente sabe que nada disso é necessário, então, isso é até uma coisa que eu converso com o secretário Lanturnovski, a gente precisa orientar que ninguém vai a uma delegacia porque quer. quando vai, é porque está vulnerável de alguma coisa, principalmente numa questão de crianças desaparecidas. Então, isso é algo, sim, que tem que ser publicizado de que não é preciso as 24 horas e tudo mais, até para que também todos que possam fazer valer o seu direito. Doutora Daniela, por favor. Perfeito. Eu queria agradecer todas as considerações que a gente recebeu, especialmente também da doutora Helen Gomes. E eu acho que, principalmente, acho que o primeiro ponto para a gente abordar é que a fala da delegada, ela mostra exatamente como tem algumas complexidades e alguns detalhes técnicos que, de fato, esse GT precisa se debruçar. Então, até mesmo dentro da própria DDPA, a gente entender quais seriam os fóruns técnicos e respectivos para que a gente possa se aprofundar, procurar os benchmarks. Acho que foi muito importante na escuta aqui também, durante essa comissão, algumas questões sobre os bancos de dados, que, inclusive, é um ponto que está aqui arrolado dentro do nosso plano de trabalho, de entender onde estão os dados, os bancos de dados, como serão referenciados. Pelo fato de a lei trazer a questão da foto, a gente também estuda bastante qual seria uma dinâmica para que, nessa nossa tentativa e sensibilização sobre o tema, também essa questão da foto tecnicamente está contemplada, se isso vai ser o caminho a ser pretendido, como isso vai estar sendo colocado. Então, a ideia desse GT é realmente que ele tenha um fórum técnico que consiga discutir a política pública e, deputada Alexandre Khenoploch, como o senhor bem colocou, talvez esses momentos iniciais, a gente tenha as escutas, inclusive referendadas e recomendadas aqui por essa comissão para que nós entendamos todo o cenário, a vida, a rotina, seja dos órgãos de segurança pública e das outras entidades envolvidas, assim também como os benchmarks regulatórios envolvidos e que há para a gente conseguir considerar. E, a partir disso, depois dessa visão um pouco mais holística, até tendo referências de como isso é feito e quais as possibilidades de pensar isso fora também apenas desse espectro do que a gente está discutindo, mas também olhar um pouco fora da caixa qual é, de fato, o procedimento, o processo. E, nessa hora do procedimento, realmente vamos definir quem são os responsáveis pela operação na troca do dia a dia desse piloto e, por isso, esse nosso detalhamento, tá, deputado? Então, assim, a gente ouviu da deputada Renata antes da sua saída e também de alguns parlamentares, assim como o senhor, a discussão sobre o cronograma. Vamos receber e internalizar essas considerações para enxergar, primeiro, diante desse cronograma como está posto e também diante do início do trabalho desse grupo a evolução, como ela também vai colocando. A gente aqui se coloca à disposição para fazer todo esse trabalho de enxergar todos os aspectos técnicos com o maior cuidado para gerar segurança jurídica em todo o processo, inclusive na delegacia, para que tudo chegue à ponta, que a gente estude uma forma disso se chegar à ponta. Então, a gente até aqui coloca as possibilidades de SMS que podem ser trabalhadas. Então, eventualmente, se for construída uma plataforma de adesão dos usuários, e aí faço menção, deputado, ao PL 4370, que foi apresentado recentemente por vossa excelência, trazendo essa possibilidade de construção de um site para adesão também dos cidadãos. Então, isso também está dentro do nosso escopo de estudo para que a gente tenha um maior detalhamento e um ambiente de discussão de uma solução que seja realmente maduro, tal qual essa comissão nos demanda que sejamos e como entendemos também a responsabilidade e acessibilidade sobre o tema. Eu acho que entre os pontos que a gente tem que tratar realmente é o espaço do GT para essa discussão técnica, para essa discussão procedimental. Então, agradeço à delegada por ter também já apontado alguns nomes. A gente também conta com todas as colaborações de nomes para essa escuta e com o ok dessa comissão a gente avançar. Eu acho que, pelo olhar aqui do setor, a nossa realmente sensação é de importância e sensibilização do tema. Nós aqui vimos, e até, deputado, como na última sessão, o colega Guilherme aqui colocou, a importância de estudo de segurança jurídica, do papel de cada ente. Então, a gente vem estudando esse tema e já tem algum tempo, a gente considera, sim, dentro dos estudos, até como colocado, todas as vertentes de avaliação das temáticas, inclusive, enfim, colocado via judicial, enfim, a gente tenta fazer realmente todo o estudo mais aprofundado para que o que possa ser oferecido dentro da nossa sensibilização do tema seja técnico, seja aprofundado. E aqui, dentro dessa sensibilidade e dentro também do nosso diálogo com a comissão, a gente fez como comprometido na semana passada, trouxemos esse plano dentro desse cronograma colocado pelos senhores, estamos fazendo a escuta que vai nos ajudar a amadurecer e levar essas considerações para avaliação das nossas associadas. Doutor, eu acho pertinente, mas eu só volto a frisar que a gente pode ter um modelo, sim, maduro, como a doutora bem disse, mas a gente pode, antes de conseguir chegar a esse maduro, ter um modelo anterior que consiga já fazer disparos com o mais simples que sejam. A gente precisa ajudar a polícia judiciária a achar essas crianças desaparecem. Às vezes, se a gente não conseguir nesse primeiro momento sequer mandar a foto, que a gente mande a descrição da criança, mas a gente precisa começar com alguma coisa. por isso que eu pedi que no início de agosto a gente já comece, já tenha um início desses envios que seja o mais básico possível. E aí, ao longo desse ano, a gente vai estar amadurecendo tecnicamente, tudo mais, para que a gente consiga até aqui em outubro a gente lançar, de fato, um protótipo, um piloto que esteja já robusto e eficiente. Eu acho que esse é um caminho viável, pertinente, e um esforço necessário. A gente precisa, de fato, ter uma nova ferramenta para encontrar essas crianças. Se eu pudesse complementar, pois não. Então, nesse sentido, conte também com a nossa avaliação em todos esses pontos. Acho que até também o cronograma se deixa a toda a comissão à vontade. A gente constrói aqui linhas temporais para que também, de ponto a ponto, possa ser checada a evolução, enfim, o que é que está acontecendo, o que houve, por que não houve, quais são as travas também que estão sendo evidenciadas, identificadas e também, como o senhor bem colocou, outras alternativas também, até como uma possibilidade de SMS não personalizado, pode estar dentro de estudo, dentro desse grupo de trabalho. Então, acho que a gente queria só deixar que, até dentro dessa nossa descrição, dos pontos de vista técnicos, do mais complexo até o mais simples, isso vai ser estudado para que a gente consiga realmente discutir e colocar na ponta da solução, enfim, da proposta a ser debatida, tudo aquilo que pode ser feito da forma que melhor atenda às expectativas. Está ótimo, doutor Daniel. Agora, só uma observação, presidente. A doutora Daniela, e essas reuniões semanais, eu só pediria que uma vez executando essas reuniões, emitisse um relatório para quem caminhasse para a CPI, para que a gente tivesse a acompanhar semanalmente. mata, não é? Sim, por favor, só para que a gente possa estar a par dessas reuniões, por favor. Obrigado. Obrigado, deputada. Vou passar a palavra para a doutora Helen. Acho que eu não isento a falar. Perdão, doutor Luiz, por favor. Por favor, perdão. Eu estou, primeiro, a agradecer, já a segunda vez que estou participando aqui, dos ilustres deputados, até porque todos esses que estão, deputado Alexandre, deputado Daniel, Tia Ju, Renata, a Lucinha, a doutora Marta, que são pessoas que já se dedicam a essa temática da infância, essa agenda da infância aqui nessa casa vem dando alguma resposta. E quando se criou, e já várias outras audiências públicas, mas quando se determinou a questão da CPI, fiquei muito preocupado e achei muito oportuno para a gente poder, a FIA, já que já vem fazendo esse trabalho desde 1996, com várias parcerias, vários exemplos, que a gente possa estar no momento certo aqui fazendo a apresentação. E ainda pouco foi citado, na outra reunião também foi citada a FIA, deputado Daniel, também eu tenho, as mães todas essas fazem coro pela sua presença, pela questão lá da Baixada Fluminense, a Lua está aqui, as mães que já vêm acompanhando, o delegado doutora Eli sempre colocando essa questão do nosso atendimento, da nossa parceria. Então, quer dizer, eu gostaria de ter um espaço mesmo de poder fazer uma apresentação aí muito, não com inveja da doutora Daniela, porque ela tem uma forma de comunicação exemplar, até porque o espaço de tempo aqui, deputado, é muito rápido, talvez em uma audiência pública, em um outro seminário, em outra construção, a gente possa fazer. Então, hoje, como se tratando de uma oitiva, eu gostaria que pudesse a FIA já apresentar não só as respostas das perguntas, mas também já apresentar alguns caminhos pela prática, pela expertise nesse assunto. Eu gostei muito da doutora Elia quando ela coloca, e aí chamando a atenção de todos, a demanda, essa demanda de desaparecimento, além da cultura nacional de esperar 24 horas, essa é uma cultura nacional, internacional, inclusive, não é só da questão de segurança pública, não, é das famílias, da população no geral, muitos filmes americanos, e isso me chama muito a atenção da lei da busca de mediados, a deputada colocou muito bem aqui, mas existe uma demanda que a FIA, por ter trabalhado em parceria com vários meios de comunicação, os três temas de novela, novela Explode Coração, novela Prova de Amor da TV Record, novela Anjo Caiu do Céu, a gente já começou a observar que a demanda às vezes chega na FIA, não pela delegacia, elas já vão direto, ainda fazendo alguma restrição, deputado, porque tem algumas famílias que não podem divulgar a imagem dentro da própria região, porque são, na realidade, tem o tráfico, tem as milícias, então a gente tem toda uma expertise de trabalhar na busca, então é interessante a gente ter essa situação, a abertura desse banco da FIA, que desde 1996, só para você ter uma ideia, todos terem uma ideia, 85% das crianças já foram localizadas no nosso estado, de 3.842 casos, 3.272 localizações nos últimos 25 anos, eu tenho hoje no nosso cadastro 574 casos desaparecidos, sendo que desses 574, 506 já atingiram a maioridade, a minha preocupação, deputado, justamente é essa, aqueles casos que a gente não conseguiu dar uma resposta com a localização, então esse banco de dados, na realidade, tem que ser aproveitado sim na sua índice, até porque a gente tem casos de 25 anos que a gente consegue localizar, então é um banco de dados que tem que ser preservado essas informações e trabalhar, ainda há pouco o governo federal fez uma campanha, inclusive a doutora Aéria esteve presente nessa colheita do DNA, então isso é muito significativo a gente ter esse banco, e desses 506 maiores, 68 são menores de 18 anos, desses 68, inclusive com alguns casos de outros estados, desses 68, 18 são de outros estados da federação, até porque essa questão do desaparecimento ultrapassa o cenário estadual, municipal, federal, mundial, essa questão é internacional o desaparecimento, até porque a gente consegue localizar fora do nosso estado, então é preciso a gente poder... Me concede uma parte aí, falando nesse sentido de ultrapassar a fronteira, só para corroborar, será que a Anatel não conseguiria ajudar nesse sentido da divulgação da foto dessas crianças nas contas de energia, nessas contas que circulam aí Brasil afora, porque eu acho que seria uma forma também... Energia seria anel. Ah, é, não é a Anatel, é o anel. Mas é mais nas contas de telefonia, por exemplo. De telefonia. Mas eu acho que tem que ser uma lei federal, mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia... Provocar. Provocar. Muito interessante. Porque, como ela ultrapassa as fronteiras, como ele bem trouxe aqui, seria interessante. E um dado interessante, deputado, que 84% desse banco de dados, com crianças localizadas, desaparecidas, está na região metropolitana do estado. 84% quando são localizados, mostra-se aí a nossa região metropolitana. E aquilo que a doutora Hélia colocou também, o tipo, as situações, estão bem claras que é também de uma ordem social. São situações de conflitos e que tem vários fatores dentro desses conflitos também. E acaba a criança, o adolescente, não desconsiderando os outros 15% que a gente ainda não conseguiu localizar, são várias situações enigmáticas, destacando o caso das três crianças de Belfort Roche. mas dizer também, informar essa comissão, que a FIA, quando tomou ciência no segundo dia do desaparecimento das crianças, eu, pessoalmente, fiz os cartazes dessas crianças e nós disparamos um alerta. Porque o nosso sistema, deputado, ele tem um filtro já, que já cai dentro do Ministério Público, tanto estadual e federal. a gente já salta um alerta, claro, com restrições, até porque temos que conservar as informações que crianças e adolescentes é protegido por lei federal. Então, a gente é preciso ter esse sistema, uma integração que a gente poderia já fazer com a doutora Ellen, de disparar esse alerta também para a delegacia, com a foto e com alguns dados que a gente acha interessante na questão da divulgação. Mas, nesse caso dos meninos de Belfor Roxo, a FII estartou uma campanha nacional de divulgação, além de também de dar o atendimento piscossocial a essas famílias, com a participação do CRAS, do CRES, da região de Belfor Roxo, e estamos acompanhando todo o momento em parceria com o doutor Uriel. Então, a gente já faz parte, chamando a atenção, claro, dos três casos, chamou muita atenção do Brasil todo, mas são crianças que têm que ser prioridade absoluta, conforme o deputado da Distância já vem pautando essa questão do desaparecimento, pautando outras violências, cresce muito no nosso Estado também, deputado, a questão da violência intrafamiliar, que precisamos ter uma política de prevenção e como evitar, a pandemia aumentou, só para o senhor ter ideia, de 2020 a 2021, a gente teve 238, desses 238, 217 já foram localizados e todo esse relato lá, após a localização, que tem um trabalho também de acompanhamento dessas famílias, a gente identificou que faltava uma comunicação melhor entre as partes familiar. Então, é preciso a gente também avançar junto às escolas, conselhos tutelares que acompanham essas famílias, mas dizer que a FIA está atenta, a FIA hoje, além de formular política e de promoção de alta e média da complexidade, a FIA vem dando uma resposta positiva, inclusive, essa participação dessas famílias, a criação, inclusive, das mães virtuosas, a FIA sempre se fez presente, porque acho que é um espaço legítimo e democrático dessas famílias que precisam ser acompanhadas e ser atendidas imediatamente com uma responsabilidade social do Estado, que é importante a gente poder dar não só 85%, a gente pode, inclusive, aumentar esse percentual, cruzando o nosso banco de dados com alguns organismos do próprio Estado, o Serasa, a doutora Elis sabe fazer muito bem isso com os hospitais, com os abrigos, então é preciso a gente integrar esse banco de dados da FIA com as outras instituições. Só para terminar, poucos, nós cruzamos os nossos dados com a Secretaria Estadual de Educação, encontramos quatro casos, infelizmente, tinha um que estava no sistema penal, estudando uma escola, mas que já estava incondicional, mas a gente conseguiu concluir. E os outros três casos, a família não voltou na própria delegacia para dar a conclusão do caso e a gente teve que fazer o trabalho inverso. Tem essa questão também desse banco, que a gente tem que estar todo momento movimentando, porque há de se entender que é, que nesse momento de procura e de ajuda desses familiares, a gente precisa entender a dificuldade, não só de telefonia, outras coisas que a gente precisa aqui, as famílias já colocam muito essa questão da licença, de algum benefício que elas possam ter direito, hein, deputado, e o benefício que essas famílias possam ter também, nesse período de desaparecimento, muitas delas perdem o emprego, não tem nenhum dinheiro para se movimentar, outras ações a gente precisa enfrentar, mas a FIA está aqui disponível, vamos acompanhar todo o final dessa conclusão, faço questão de todos, semanalmente a gente possa estar aqui para ouvir, para aprender, e dizer que as empresas, aproveitando as empresas, que a gente tem que fazer essas parcerias, sim, entendeu, com outras ações, não só a empresa de telecomunicação, outras empresas que possam abraçar espaço da veiculação das imagens, a gente pode fazer um PL nesse sentido também, que possa ajudar essas outras empresas, criando um selo amigo da criança, amigo do nosso Estado, a Abrin, que tem muito essa coisa do selo, então, muito obrigado, deputado. Nada, a gente vai ter uma oportunidade mais à frente de ter uma audiência só com relação à FIA, é importante só deixar claro, senhor Luiz, é que a lei, essa lei do Alerta Pri, cita a delegacia descoberta de paradeiros com as operadoras, se a gente começar a botar outros órgãos que não estão descritos na lei, além da gente não estar cumprindo, a não ser que a gente altere a lei, mas não está cumprindo de fato a lei, a gente vai criar uma confusão enorme, porque para as operadoras já está difícil entender como é que funciona o troço, a FIA, eu acho que a FIA vai ser ouvida num primeiro momento no grupo de trabalho para eles entenderem qual é a dinâmica do desaparecimento e tudo mais, e aí, num momento oportuno, nessa CPI, a gente vai conversar com a FIA e aí chamar outros que a FIA acha interessante para conversarmos de outras soluções que atendam isso. A gente precisa só dar uma acelerada que daqui a pouco a gente começa a sessão plenária. Vou pedir à doutora Helen para usar a palavra para fazer as respostas que a deputada Renata... Vou ser bem breve. O cadastro, ele foi protocolado no DGTIT em janeiro de 2019. Inicialmente, não foi à frente por questões orçamentárias. Então, a questão que impede atualmente é orçamentário e me parece que o DGTIT teve que ser reformulado. Então, uma questão interna corpores mesmo, mas de caráter orçamentário e efetivo para implementar. Eu já até levantei quanto ficaria, não é tão caro para o Estado, mas, no primeiro momento, foi esse o problema do cadastro. Na verdade, todos os esforços foram direcionados para o processo eletrônico e o cadastro foi deixado de lado. A gente tem até informação, deputado Daniel Lebrão, que esse cadastro ficaria em torno de 300 mil reais, se eu não me engano. É um valor... risoório para o Estado. Risoório para o Estado. Então, a gente até, no decorrer, a gente conversa entre nós, da comissão, até pedindo auxílio à presidência dessa casa, já como a gente está discutindo a LDO agora, que a gente já bote na LDO essa questão e não passe mais por esse problema. Por favor, Daniel. O cadastro, ele não é direcionado apenas à criança e adolescente, é um cadastro de todas as pessoas desaparecidas. Então, nós centralizaríamos toda a informação de todos os desaparecidos no Estado, até mesmo para formular políticas estaduais. Então, nós teríamos um controle, um panorama de todo o fenômeno no Estado inteiro, porque a DDPA, doutora, ela tem a atribuição só para o município do Rio de Janeiro. Eu vou explicar de forma rápida aqui como é que funciona o desaparecimento no Estado do Rio de Janeiro para vocês entenderem. Qualquer cidadão pode fazer um registro nas delegacias distritárias. Então, uma pessoa desapareceu no Botafogo, a família vai lá na décima DP, faz seu registro. Ou a família pode ir direto na DDPA fazer registro que tem plantão. É facultado ao cidadão. Como a DDPA é na cidade da polícia, lá é um lugar um pouco de acesso difícil, permitiu-se, facultou-se ao cidadão fazer o registro nas distritais. As distritais no município do Rio só fazem o registro e remetem para a DDPA. Então, as distritais só fazem registro, não fazem mais nada. remetem para a DDPA. Centraliza-se tudo na DDPA. Como funciona na Baixada Fluminense, os meninos de Belfor Roxo? O registro de desaparecimento pode ser feito. Na própria, na Baixada Fluminense, não existe delegacia. Existe um projeto, uma intenção do governo do Estado e do secretário de polícia de criar uma delegacia. Me parece que estão aguardando questões orçamentárias também. Eu participei do projeto da DDPA na delegacia. Ela funcionaria em um antigo prédio da polícia mesmo. Eu fui lá várias vezes, com a Jovita, inclusive, definindo espaços, sala. O projeto está todo pronto do ponto de vista estrutural. Nós sabemos onde será. Quem financiaria o projeto seria a prefeitura de São João de Meritia. Eles entrariam com a obra. Enfim, mas, mais uma vez, o grande problema da polícia civil é o efetivo. O nosso grande problema é esse. seria mais uma delegacia ser criada sem efetivo para ser colocado, que é o meu grande problema na minha delegacia. É o efetivo. O efetivo é muito escasso. As delegacias estão com o efetivo muito reduzido. Então, nós temos que se virar. E aí, o projeto da delegacia me parece que parou por conta da questão do concurso público. E aí foi uma promessa do governador, inclusive, no dia do Palácio, de que tão logo entrassem os novos inspetores, investigadores e oficiais de cartório, ele cumpriria a promessa de criar a delegacia. Então, a criação da delegacia, o projeto está todo pronto, nós temos o espaço físico, tudo pronto. Ela vai ser nos moldes da DPA, porque a DPA foi um projeto piloto, e, caso desse certo, como deu, se replicaria na Baixada Fluminense em Itaração Gonçalo. Então, o projeto está todo pronto, dependendo, única e exclusivamente da entrada dos novos policiais civis. Parece que vai ter concurso no final do ano. Como é que funciona na Baixada Fluminense? Existe o setor de descobertas de paradeiros que funciona dentro das divisões de homicídios. Então, os meninos de Belfor Roxo, o RO deve ter sido feito na 54, as distritais da Baixada, da mesma maneira, fazem os ROs e remetem para a delegacia de homicídios. Como é que é em Itaração Gonçalo? A mesma coisa, a 74 faz o RO, remete para o setor de descobertas de paradeiros das homicídios, da delegacia de homicídios em Itaração Gonçalo. O interior, ele fica com o desaparecimento até o final, não se remete a lugar nenhum. Então, aqui, na região metropolitana, fica centralizado entre a DDPA, homicídios da Baixada Fluminense e Nitoral e São Gonçalo. Então, assim, o trato com os homicídios é mais fácil, porque eu, nós somos todos do mesmo departamento, são apenas dois delegados. Como centraliza neles, eu vou ter a ciência mais fácil para dar o alerta. A grande questionamento é o interior, mas o número de desaparecimento do interior, graças a Deus, é bem pequeno e de crianças menor ainda. Então, essa é a dinâmica do desaparecimento no estado do Rio de Janeiro. Mais alguma pergunta? Deputada? Não. Bom, é a questão do banco de dados, mas... Me permita só fazer uma consideração? Pois não. Como nós estamos com essa questão interna corpores dos desaparecimentos dos outros, que não sejam da atribuição da DDPA, me parece fundamental para que o cadastro, para que o alerta seja implementado, que a FIA entre como um parceiro, porque não que ela vá dar o alerta, o alerta é a atribuição da DDPA, mas talvez essa comunicação da ciência, dos registros, porque eles ficam sabendo do desaparecimento lá em Petrópolis, na Baixada, porque as famílias procuram, é uma cultura. A família vai na delegacia e vai na FIA, às vezes vai na FIA e nem vai na delegacia, embora só possamos dar o alerta com o registro de ocorrência, porque precisamos de estabilidade, inclusive precisamos de autorização dos familiares para a divulgação da imagem, isso é uma outra questão, eu só divulgo a imagem com autorização dos familiares, a FIA torna-se um parceiro, mas é uma questão nossa, um parceiro importante nessa informação do desaparecimento dos outros, de locais que extrapolem a atribuição da DDPA, que extrapolem o município. O que é no município é meu, eu sei, vai chegar para mim, eu vou saber, isso aí não é problema. A grande questão são os outros, enquanto não tem o cadastro, deputado, que seria, se já existisse lá desde 2019, isso tudo seria muito facilitado, mas enquanto não tem, a FIA se torna um importante parceiro. Na verdade, doutora, o que eu estou colocando é que a questão da FIA e da delegacia de combate de paradeiros é uma questão que vai ser tratada dentro do Poder Executivo. Isso, isso, isso. Eu não quero repassar essa questão para as operadoras. Não, não tem nada a ver com a operadora. As operadoras, elas têm só que receber a mensagem, ah, mas chegou a imagem. Se chegou a imagem, é porque os pais autorizaram para a delegacia de cobertas de paradeiros ou para a FIA. porque se a gente repassar essas questões para os operadores, elas vão começar a ter um monte de insegurança jurídica. não, não. E aí, mas cadê a autorização dos pais? Não chegou nisso, o tempo vai passando. Então, assim, o que a gente tem que criar aqui nesse processo é que quando chegar a informação para a operadora, só cabe ela disparar. Isso aí não tem dúvida, vai chegar a informação com todos os requisitos cumpridos. Isso, é basicamente isso. O deputado Daniel Liberon quer... Eu só quero fazer uma observação com a delegada, ela colocou a respeito da Baixa da Fluminense. Eu não posso deixar aqui de frisar um feito que aconteceu em Japeri pela doutora Fernanda, que é a prefeita do município, onde ela inaugurou um núcleo de apoio. Acredito que, diante de todos os levantamentos que eu fiz, foi na primeira semana de maio, é o primeiro núcleo de apoio a familiares através do apoio jurídico, psicológico e também de assistência social a familiares de pessoas desaparecidas. Então, hoje, na Baixa da Fluminense, em Japeri, já existe um núcleo que foi feito no mês passado e ele já está em andamento de desenvolvimento. E eu, inclusive, fiz uma indicação ao governo do Estado, justamente sabendo nessa magnitude que existe no desaparecimento da Baixa da Fluminense, que são cidades que o que divide são ruas. então, é uma dificuldade muito grande de você estar recebendo familiares em uma delegacia de homicídios. Então, diante dos dados que existem, eu fiz essa indicação, conheci a pessoa da Luciene na cidade de Nova Iguaçu, numa audiência a qual eu estava presidindo, porque também eu sou presidente da Comissão de Prevenção de Drogas aqui da casa, aí eu tive o prazer de conhecê-la, a história, e aí levantei essa bandeira, quero até fazer uma correção aqui, presidente, eu falei que era frente parlamentar, na verdade não é frente parlamentar, é uma comissão especial que eu instalei nessa casa, justamente para tratar desses assuntos e trazer pessoas que vivem de uma forma específica nesse assunto, eu sei que a delegacia tem várias outras atribuições, e quando aqui o presidente, o deputado Alexandre Quinoploco, ele colocou em ser a FIA esse braço, até porque eles trabalham debruçadamente em cima desse assunto, e eu acredito que a gente vai somar muita força, e abaixo da Fluminense eu coloco como esse critério de esse olhar bem diferenciado devido à demanda, que é uma demanda bem elevada no estado do Rio de Janeiro, e o suporte, inclusive o doutor, o delegado que esteve na primeira sessão, ele mencionou isso, que hoje ele faz a gestão de 19 delegacias, e hoje o corpo efetivo da delegacia dele é de 6 pessoas. É o máximo problema. E a própria senhora Jovita Belfort, ela colocou na primeira audiência que a maior dificuldade era quando havia uma informação de uma localidade, os pais, os familiares deveriam ir na delegacia, e esse traslado, esse deslocamento, quem faz são os policiais, então quando você pega uma situação e já não tem o efetivo completo para fazer todo esse processo, e ainda vai desguarnecendo a delegacia para fazer isso, eu também protocolei nessa casa um projeto do cartão seguro, que é para que as mães e os familiares, eles venham a ter hospedagem, transporte, alimentação, porque uma vez recebendo informação, de imediato, ele não depende de ninguém. a partir do momento que houver um cadastro, eles vão ter recurso, bancado pelo governo, de uma forma bem singela, que assim eles possam sanar essa situação que vem dilacerando famílias no estado de janeiro, na Baixada Fluminense. Isso é uma realidade, a delegacia fica no Jacaré, e nós pegamos o desaparecimento de pessoas na Zona Oeste, São Tapuos, Campo Grande, as pessoas não têm dinheiro para ir à delegacia. Quando alguma testemunha tem que ser ouvida na Baixada Fluminense, eles também não têm dinheiro, então o que a gente faz? Já tem a carência do efetivo, a gente vai até a delegacia próxima a eles, 36DP, Santa Cruz, e ouve na delegacia distrital para que facilite de alguma maneira e a gente consiga evoluir na investigação. Então a gente vai adaptando de acordo com a realidade, que é uma realidade de pessoas que não têm dinheiro. Nós temos uma parceria com a Cruz Vermelha no atendimento psicológico a famílias de pessoas desaparecidas e às vezes os próprios desaparecidos localizados. o nosso maior problema é o dinheiro. Eles não têm dinheiro para ir à Cruz Vermelha serem atendidos. Então esse é um grande problema que a gente vê ali no dia a dia e a gente enfrenta. Não tem dinheiro. Então a gente vai se adaptando para poder a investigação andar. Obrigado, doutora Elia. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer o doutor Rodrigo da Anatel que veio aqui colocar a posição da Anatel. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. Agradeço aqui em nome da LERJ ao presidente o senhor Leonardo Euler por ter nos enviado esse ofício de grande valia. agradeço também a Conexos por ter mandado cumprido o que eles se comprometeu e ter mandado aqui um plano de trabalho. Acho que a gente aperfeiçoou e melhorou algumas condições importantes no dia de hoje. A gente vai poder falar ao longo dessa semana através de ofícios e comunicação pela secretaria da comissão. agradecer a todos da Conexos agradecer a doutora Helen pela disponibilidade mais uma vez. O senhor Luiz dizer ao senhor Luiz que a gente vai ter vai fazer uma audiência só com a FIA e principalmente com relação das mães para benizar o deputado Daniel Liberon nosso relator pelo projeto. Essa é uma situação que as mães tinham colocado da dificuldade e pode ter certeza que será aprovado com brevidade pode contar com o meu apoio porque a gente precisa mais uma vez a gente sempre fala das mães e às vezes os pais falam é injusto mas não tem amor maior que de mãe e realmente são elas que param tudo para buscar os seus filhos. Nada mais havendo a tratar peço desculpa facilidade mas que a gente vai começar uma sessão plenária agora iniciar a reunião boa tarde a todos que Deus nos abençoe. Tchau.